E o município de Acreciouma registrou um caso de chikungunya. Eu estou aqui com a Marina que vai nos trazer mais detalhes sobre essa situação. Queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre esse caso então, Marina. Então, foi um caso que deu positivo pra chikungunya, mas foi um caso que a moradora aqui do município, ela teve no Rio de Janeiro. Então não é um caso autóctone, ou seja, um caso contraído dentro do estado. Mas o que preocupa a gente é, na verdade, o caso que teve em Florianópolis, que foi confirmado o primeiro caso autóctone de dengue. Agora, como é que vocês fazem esse trabalho? Nesse caso, do caso de chikungunya, realiza algum trabalho aos arredores ou não existe essa necessidade? Sim, tem a parte de fiscalização ali. A gente faz um raio de 100 metros, onde a partir do local da residência, onde essa pessoa mora, a gente faz a fiscalização dos locais, a vistoria, pra ver se não tem nenhum possível reservatório do mosquito. Agora, a respeito da dengue, desse caso, esse primeiro caso que foi registrado em Florianópolis, como é que vocês vêm trabalhando? Se intensificam os trabalhos devido a essa situação? Sim, na verdade a gente ficou bem preocupados em relação a isso. E a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, então a gente pede à população pra colaborar, pra se empenhar em relação a isso, principalmente vistoriando seu terreno, pra não ter nenhuma água parada, né? Vistoriando a caixa d'água, a calha, os pneus, garrafas, enfim, tudo que possa ser reservatório pro mosquito Aedes aegypti. Como é que tá essa situação de focos dentro de Criciúma neste ano de 2019? Então, nesse ano de 2019 a gente ainda não teve nenhum caso de foco dentro do município, mas de novembro pra cá a gente teve quatro focos, então é importante que a população esteja ciente e esteja sempre cuidando em relação à água parada. Muito obrigada pelas informações, Marina. Segue aí o alerta, então, pra ficar atento e realmente tomar todo o cuidado. Morgana Salvador, para o RTV.